Um amigo Roma mais aberto tentando a quarta e lutar pela terceira, na ponta um foguete, um corpinteiro, um de luz de vantagem, filme tira o meio na dupla, cruza uma faixa final, primeiro para um foguete, segundo para o filme tira o meio, depois de um debate, amigo Roma, mascarpone, apologete, Royal Killer e por último esse é o cara. O resultado era do sexto páreo que acaba de ser disputado no padrão da gada, a noção da vitória para um foguete um.